Oi minha nega, tudo bem com você? Começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma progressiva caseira Que vai derrubar o volume dessa raiz Vai deixar seu cabelo super alinhado, bem lisinho E vai dar aquele efeito de progressiva Carol, vou gastar muito? Vou ter que sair louca comprando produtos? Não, nega! Tudo que eu vou indicar nesse vídeo Você provavelmente já tem em casa Ou você consegue substituir por algum outro produto Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente vai ajustando a receita A gente vai aprimorando até você conseguir fazer com o que você tem em casa Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a situação do cabelo da blogueira Negas, tá tensa a situação? Olha a raiz Olha como tá crespo Então como vocês podem ver, só um tratamento de choque Pra dar uma alinhada, pra ajudar a reduzir o volume desse cabelo A raiz tá bem crespa, eu já tô há mais de um ano sem fazer progressiva Tá? Eu até fiz uma selagem há um tempo atrás Mas progressiva Já tem um ano e meio, se eu não me engano, que eu não faço Então, minha nega, salva essa imagem Porque isso aqui não me pertence mais E agora eu vou mostrar pra vocês na prática Como lidar com o cabelo com duas texturas Caso você também esteja com essa pausa longa na química Ou pra você que está em transição Mas ainda faz escova Ainda gosta de manter o cabelo bem lisinho Eu tô muito feliz com esse vídeo Que é um vídeo em collab Em parceria com a Elisângela Anjos Que é uma nega linda Do canal Bela e Chique Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Pra vocês conhecerem Vai ser o primeiro link abaixo do vídeo Vão lá, façam muito barulho no canal dela E eu já adianto que ela tem muito conteúdo de cabelo E que vocês vão amar, minha nega Como base, você vai precisar de uma máscara de hidratação Eu tô usando essa aqui Que é uma máscara vegana Da linha Maria Natureza da Salon Line Eu escolhi essa marca porque é bem baratinha Quase todo mundo tem em casa E quem não tem em casa Dá pra comprar Porque realmente tem um preço muito acessível Ela tem leite de coco e óleo de monói na composição E é hiper mega hidratante Você também vai precisar de amido de milho Maisena E nessa receita você não precisa fazer o mingau A gente vai usar ela em pó assim mesmo, tá bom? Você vai precisar também da glicerina líquida Bidestilada, tá? Pra usar no cabelo tem que ser essa bidestilada Ela é nessa consistência bem líquida E pode ser qualquer marca, não tem problema nenhum Você também vai precisar de babosa Mas caso você não tenha planta em casa Assim como é o meu caso Você pode usar o sumo de babosa E eu tô usando esse da Soft Hair Mas existem várias outras marcas Que você também pode substituir E você também vai precisar de um pouquinho de óleo de coco É bem pouquinho mesmo Pra não pesar no cabelo Eu tô usando esse Que é um óleo cosmético da Soft Hair O óleo de coco comesquível Não dá muito certo no meu cabelo Então eu tô usando esse aqui Que ele é extra virgem puro E ele pode ser usado pra umectação Ou pra qualquer tipo de receitinha caseira, tá? Se não tiver o da Soft Hair Pode ser qualquer outra marca Pode ser óleo de coco caseiro Não tem problema nenhum Você vai precisar de uma quantidade bem pequena O primeiro passo da progressiva caseira É você lavar o seu cabelo Você pode usar um shampoo anti-resíduo Se você quiser Ou um shampoo hidratante, tá? Não tem problema nenhum Dica pra você que não quer gastar muito Mas quer um efeito legal no seu cabelo Eu gosto muito dos shampoos da linha Meu Liso Da Salon Line E eu também gosto dos shampoos da linha Novex Da Embeleze Agora nós vamos fazer Agora a gente vai fazer a misturinha Vou fazer junto com vocês E depois vou fazer a aplicação no cabelo Sunrise Sunrise Late nights Wishing that this would be over Cold ice The same fights We won't be getting any closer We're supposed to be Young, dumb, and free Thought that we'd never be mean Hoping that you'll see What we could be Before we throw it all away E primes forsaken, both of us Always thought that we would get it right We've been fighting 9 to 5 Always thought that you'd be by my side Aimless, shouting Bringing up all of our mistakes What we have done We're supposed to be young and free Bom, negas, minha progressiva tá pronta Ela fica assim, ó, uma textura bem aveludada, bem bonita Nada de pelota, tá? Por isso que é legal você misturar todos os líquidos primeiro Acrescentar o amido de milho e só depois colocar a máscara de hidratação Ó como fica bonito E a minha dica pra você agora é Separe o seu cabelo, usa algumas presilhas assim, ó Pra ajudar E você vai aplicar progressiva em mechas medianas Nem muito grossa, nem muito fina Então eu vou pegar aqui, ó Sem desembaraçar o cabelo Sem passar pente, sem passar escova, sem nada Vou pegar a máscara E vou aplicar sem encostar no meu couro cabeludo Você vai passar o mais perto da raiz possível Até porque é o local onde a gente quer reduzir volume Mas você não vai encostar na sua pele Ok? Get it right We've been fighting nine to five Always thought that you'd be by my side Ashes to ashes Agora eu vou usar dois acessórios essenciais Que vão potencializar o tratamento E vão deixar o seu cabelo ainda mais liso Que é uma sacolinha plástica Que você com certeza tem em casa E uma touca de hidratação Carol, eu não tenho a touca de hidratação O que eu faço? Você vai colocar a sacola Vai enrolar a sacola na cabeça E por cima você pode colocar uma toalha de banho Que vai dar ali o efeito térmico Que vai dar o efeito térmico que você precisa Como eu tenho os dois Eu vou usar sim Mas se você não tiver Troca a touca térmica pela toalha de banho Prontinho, negas Vou deixar o tratamento agora agindo por 25 minutos Na sequência eu vou enxaguar Não vou aplicar condicionador Eu vou finalizar usando um protetor térmico Pode ser o que você tiver aí da sua casa De qualquer marca Baratinho, não tem problema nenhum E depois vou finalizar usando escopo e prancha E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês Babado esse cabelo, né minha nega? Me conta nos comentários se você gostou E se vocês querem mais vídeos assim Combinado? Então é isso Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau! E tchau!